De branco, Grêmio Prudente à direita, o azul é o Havaí à esquerda, tá valendo! A bola começa a rodar, vigésima rodada no Campeonato Brasileiro da Série A. Veja só o lançamento, a bola chegando ali pela direita, bom o toque de primeira, chegou o Atlético, adiantou demais! Ficou na dividida, a bola sobrou para o Atlético, novo levantamento, dá um soco na bola o Fernando Pras. Agora tem a chance, o Galo e o Risco, e a bola arriscada lá de fora da área. Vai à direita do gol, você revendo a grande chance que perdeu o Fabiano, chegou na dividida com o Fernando Pras. Veja só, no toque de primeira, o Daniel Carvalho. E o Fabiano na dividida. Foi o Magali, Rafael Carioca, ganhou espaço, pode até arriscar para o gol de perna esquerda, soltou o Fabio Costa, conseguiu pegar ainda a sobra. Ela fugiu um pouquinho ali, mas o Fabio Costa não conseguiu pegar, você revendo o chute de perna esquerda do Rafael Carioca. E olha aí, pintou a bolinha, e o Vasco está chegando pelo meio, na meia lua, vem o chute para o gol, golaço! O do Vasco! Éder Luiz, camisa número 7! Aos 37 minutos do primeiro tempo, comemoração indiscreta, ele está enfrentando o ex-clube onde ele foi revelado, mas ele marca um belíssimo gol em São Januário. Bateu da entrada da área, pegou bonito na bola, fora do alcance do Fabio Costa, a bola no ângulo. Por outro ângulo aí, para você curtir o belo, o gol do Éder Luiz, 1 para o Vasco da Gama, 0 para o Atlético. Fagner recebeu a devolução do Nunes, bateu para o gol, o Fagner, a bola passando à direita. Só se o PFC aqui você tem mais vantagens. Vamos ver o passe, caindo na direita, cruzamento rasteirinho, um passe para o Éder Luiz, passou dele, sobrou para o Rômulo, bateu para o gol, a bola subiu demais. O Rômulo volta se lamentando, a chance era boa, olha só como ele chegou na entrada da área e arriscou. Com a perna esquerda, mas mandou pela linha de fundo. O Carvinho já está ali à frente da bola, já vai se dirigindo para a área. Tem o Daniel Carvalho também para bater, autorizado. Daniel Carvalho bateu no canto, na trave! A bola foi no pé da trave, já passando ali pelo Fernando Pras. Que cobrança do Daniel Carvalho. Boa falta para o Vasco. Vai o Felipe Bastos para a cobrança, soltou a bomba, soltou também a bola. O Fábio Costa, lá vem levantamento, para fora da área. Pegou firme na bola, bela cobrança também do Felipe Bastos. E que bola quente para o Fábio Costa, hein? Vamos rever aquela bomba do Felipe Bastos, a bola ganhou uma curva, né? Chegou, fervendo ali nas mãos do Fábio Costa, que soltou a bola. Já vem a bola aberta aqui na direita. Com algum espaço, o Daniel Carvalho tenta descer. Para cima do Newton, pênalti! Cortou para dentro o Daniel Carvalho, foi tocado, foi derrubado e o lance foi dentro da área. Não teve dúvida alguma o Kleber Wellington Abad. Recebe ainda algumas argumentações ali do Fernando Pras. Vamos rever. Daniel Carvalho, o Newton na frente dele. Acho que não tem discussão, né? Esse é aquele pênalti que até o maior torcedor do Vasco é obrigado a marcar contra o time dele. Chamou a atenção dos jogadores para não acontecer a invasão. Torcedor do Vasco, Vaia. Ricardinho está autorizado. Vaia para a bola, Ricardinho, perna esquerda. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Atlético! Ricardinho, camisa 21. Aos 40 minutos do segundo tempo, deixa tudo igual, em São Januário. Comemora o torcedor do Atlético. Correu para a bola, Ricardinho. E a bola passou por baixo do Fernando Pras. Por outro ângulo. Por baixo do Fernando Pras, o goleiro do Vasco. Um para o Vasco da Gama, um também para o Atlético Mineiro. Foi um alívio para o Ricardinho. O pênalti não foi tão bem batido assim, mas aquela batida seca, rasteira. Tem a chance da bola parar do Vasco. O hábito já autorizou. Vai o Newton. Soltou a bomba! Desviou. Fábio Costa pela linha de fundo. A bola ia no cantinho direito. Aqui se esticou todo o Fábio Costa. Para a reposição lá, o Fábio Costa. Dá o chutão e apita a Kleber, o Eliton Abad. Final de partida em São Januário. Tudo igual para Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Um a um. E os jogadores do Vasco vão para cima ali. Até um pouco contaminados, né? Pelas reclamações do PC Guzmão. Os jogadores do Vasco cercam ali o Kleber Abad. Reclamando muito com o árbitro paulista. A torcida também ficando na bronca.